Eu tenho 10 números e 4 espaços. Preciso de um código de 4 dígitos. Entrando na sala 5, aguardem. Não aguardo. Temos dois corpos, câmbio. Entendido. 20 minutos para descarte e limpeza. Câmbio. Entendido. Desligo. Aí, olha só isso. A máscara de oxigênio. O que ela ia fazer com isso? Respira, papai! A máscara de oxigênio. A menos. 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 Ah! 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 Ah!